Olá, queridos alunos de teatro, queridas alunas, visitantes que estão aqui passando por essa aula, sejam todos e todas muito bem-vindos. E na aula de hoje a gente vai estudar uma comédia grega antiga, uma comédia clássica de Aristófanes. E a peça escolhida para a aula de hoje vai ser Um Deus Chamado Dinheiro, com tradução do Mário da Gamacuri, tá? Essa peça aqui, ela é de Aristófanes, como falei pra vocês, e foi encenada pela primeira vez em 388 a.C. Então é uma peça antigona, uma peça que vai mostrar pra gente aí como que funcionava Atenas, né, de antigamente, e vamos conhecer um pouquinho a história dessa peça, né? E depois a gente também pode ir comentando alguns trechos e comentando o funcionamento da comédia. Então vamos lá pra nossa historinha, né? Vamos conhecer a trama dessa história. Tudo começa com um personagem Crêmilo, que é um homem bom, um homem justo, mas que tá indignado por quê? Quem é mau caráter também prospera, né? Quem é mau caráter tá lá, vivendo no luxo, com dinheiro, todo mundo feliz, enquanto os justos, os trabalhadores, estão ali, tudo o quê? Se lascando. Aí Crêmilo decide fazer o quê? Ele vai até o templo em Delfos, que é o templo de Apolo, né? Um dos templos mais requisitados, assim, mais visitados da Atenas de antigamente. E aí ele vai até esse templo pra perguntar ao Deus Apolo. Deus Apolo é o seguinte, como que eu devo educar o meu filho? Então, eu devo educar o meu filho pra ser mau caráter, entendeu? Pra ser corrupto? Pra ser falcatrua? É isso que eu tenho que fazer? Porque, pelo visto, ser justo não tá dando muito bem em nada, não. Como vocês sabem, o oráculo, ele não responde, assim, na lata. Ele não vai falar, sim, não, é isso, é aquilo. Não, ele vai responder por quê? Por enigma, se você viu a aula de Édipo Rei, você já sabe como que funciona o oráculo de Delfos, né? E ele não vai responder, obviamente, lógico, meu querido Crêmilo. Vai lá e educa seu filho pra ser ruim mesmo, que ser bom não tá dando nem nada. Não, ele não falou isso. O oráculo só falou pra Crêmilo o seguinte, que quando ele saísse do templo, ele deveria seguir a primeira pessoa que ele visse saindo. Ou seja, ele vai ter que seguir, literalmente, ir atrás da primeira pessoa que ele vê saindo do templo. E é exatamente nesse momento que começa a peça, né? Nesse momento em que Crêmilo tá saindo do templo de Delfos e ele vai caminhar atrás da primeira pessoa que ele vê. Só que o que acontece? A primeira pessoa que ele vê saindo do templo é um velho cego, que tá andando ali meio tropeçando, meio mancando e todo mal vestido, assim, né? Meio esfarrapado, assim. E ele vai seguindo esse cara, independente do que ele pensa, né? Porque foi o Deus que falou pra ele seguir, então ele vai feliz. Só que junto com Crêmilo está seu criado, seu escravo chamado Carion. E Carion fala, meu, meu, ô meu senhor, a gente vai ficar seguindo aqui esse senhor cego, você tem certeza? Isso aqui é loucura, não faz sentido nenhum. Aí Crêmilo tem fé e fala, não, foi o Deus que me mandou seguir aqui a primeira pessoa que eu visse, então eu vou continuar. Aí Carion e Crêmilo também começam a entrar na onda do Carion, eles começam a intimidar o velho cego a revelar logo a personalidade dele, porque ele tá lá falando por enigmas, ele não se revela, não fala quem ele é, mas aí eles forçam tanto, ameaçam ele de levar uma surra, até que ele revela, sim, tá bom, vou me revelar. E quem que é esse velho, todo mal vestido, tropeçando cego? É o Deus Pluto, o Deus da riqueza. Olha que sorte que eles tiveram de encontrar o Deus da riqueza. Só que ele tá ali, todo mal vestido, e ele vai justificar o porquê disso. Aí pra essa parte, eu vou até ler um trecho aqui pra vocês, eu vou lendo o nome dos personagens e vai aparecendo aí pra vocês também. Crêmilo pergunta pra Pluto o seguinte, E como lhe aconteceu a desgraça de ficar cego? Me conte. Pluto responde, Foi Zeus quem me fez isso, despeitado por causa dos homens. Há muito tempo eu ameaçava ele de favorecer somente as pessoas justas, sábias e honestas. Então ele me cegou pra me impedir de reconhecer as pessoas. Vejam até quanto vai o despeito dele contra as pessoas de bem. Crêmilo diz, Mas se ele é venerado, é pelas pessoas de bem injustas. Concordo com você. Então me diga, se voltasse a enxergar como antes, você fugiria a partir de agora das pessoas más? Pluto responde, garanto a você. E você procuraria a companhia dos justos? Sem dúvida nenhuma, pois há muito tempo não vejo gente justa. E aí, Karen, se dirigindo aos espectadores, fala, Não há nada de extraordinário nisso. Eu também, que enxergo otimamente, também não vejo há muito tempo uma pessoa justa. E aí, meu povo, é que fica interessante a peça, porque Crêmilo convence ainda o Deus Pluto de que ele é o maior Deus de todos os tempos. Ele é maior até mesmo do que o próprio Zeus, que é o chefão dos chefões. Ele vai convencer Pluto de que ninguém vai venerar os outros deuses se Pluto não tiver ali a serviço, se não existir a riqueza. Como se a riqueza fosse a coisa mais importante, que garantisse o caráter dos homens. E aí, ele consegue convencer o próprio Pluto de que ele é melhor do que todos os deuses e que ele deveria ter a sua cegueira curada. Então, eles decidem levar Pluto, o Deus que está cego, o Deus da riqueza que está cego, ao templo do Deus Asclepio, que é o Deus da medicina, da cura. Ele é filho de Apolo. Tem outros nomes também para o Deus Asclepio, mas aqui na peça, nessa tradução, eles falam Asclepio. E aí, eles vão levar ele nesse templo para ele ser curado de sua cegueira e então, finalmente, começar a ajudar somente os homens bons. Os homens justos e honestos, merecedores de riqueza. E agora, a gente faz uma pausa aqui na trama para a gente poder pensar um pouquinho só nos aspectos que vão surgindo aí para a gente. Primeira coisa que eu trago para vocês, que é interessante, é que eu não sei se vocês assistiram também a aula do Édipo Rei, mas no Édipo Rei tem também a cegueira. Aqui, Pluto também está cego. E percebe, vocês aí que estão assistindo as duas aulas, como a cegueira, ela é uma metáfora mesmo, né? De como o personagem, ele age. Isso é interessante. Uma segunda coisa é que nessa peça, também, gente, existe o couro, né? E o corifeu, que são aqueles elementos que vão ali trazendo a voz do povo. Nessa peça, o couro, ele é constituído por camponeses, né? São pessoas, são os habitantes ali da cidade que vão comentando sobre os acontecimentos. Então, existe couro e corifeu até mesmo na comédia. E vocês veem que o tema também roda em torno aí dos deuses, né? E o que é interessante é que eles vão levar ao... A terceira observação que eu faço aqui para vocês é que eles vão levar ao templo de Asclepio, né? O deus da medicina, justamente porque nessa época da peça em que ela estava sendo encenada, lá em 388, antes de Cristo, em Atenas, não estava tendo médicos na cidade. Então, eles fazem uma piada, né? Eles vão trazer esse elemento para criticar mesmo a situação da Grécia, que tinha acabado de passar pela guerra do Peloponeso. Então, ela estava numa situação ali de decadência mesmo, né? E aí tem até um trecho que eles falam sobre isso, que eu vou trazer aqui para vocês, né? O Crêmulo, ele fala assim, que médico a gente vai encontrar agora na cidade onde não há dinheiro, não há médicos? E aí, um outro personagem chamado Blepsidemo, ele olha assim para os espectadores e fala, vamos ver. Crêmulo também olha para a plateia e fala, eu também não estou vendo nenhum para remédio. É mesmo? Parece que não é nenhum. Aí, responde, né? Crêmulo coloca, diante disso, penso que é melhor levar Pluto para se deitar no templo de Asclepio. Então, é porque não existe médicos na cidade e eles ainda fazem, no texto tem essa indicação de fazer uma piada ali, né? Com a plateia, de olhar para a plateia e ver se tem algum médico ali. Então, eles já quebram até mesmo aquela seriedade, né? Da peça, eles quebram ali a quarta parede, aquela ilusão ali que separa o público do acontecimento. E aí, continuando a trama da peça, quem que aparece em pessoa? A própria pobreza, ela vem tentar convencer ali Crêmulo e Cárion de não curar o deus Pluto, que é um tremendo erro curar o deus da riqueza. Que loucura que vocês estão tentando fazer! E, gente, essa parte é sensacional. Porque a pobreza e Crêmulo, eles entram num debate, assim, realmente filosófico. É muito legal essa parte, esse debate entre os dois, porque a pobreza, ela tenta argumentar. E o coro está ali junto, mediando esse debate entre os dois. Então, vão ter os argumentos em pró, né? A favor de curar o deus Pluto. E a pobreza argumenta contra essa cura do deus, né? E aí, a pobreza, ela justifica que, se todos os homens bons fossem ricos, eles parariam de trabalhar. Ninguém ia querer trabalhar se já tivesse tudo de mão beijada, né? Ia dar tudo errado. Enfim, ela traz alguns argumentos ali pra tentar convencer Crêmulo de que isso é uma burrada. Que ele não deveria curar o deus Pluto, mas de jeito nenhum que isso é loucura que ele vai provocar a fúria dos deuses. Aí, Crêmulo ignora a pobreza, fala, não, não quero saber de você, você é louca? Você quer que a gente continue aqui, sofrendo nos seus pés? Não. E aí, eles mandam a pobreza, né? Essa mulher pálida, toda esparrapada. Eles mandam ela embora e ela sai aos berros, assim. Ela sai fazendo um baita de um drama. E acabaram levando mesmo o deus pra ser curado. E ele realmente foi curado. Mas todo esse acontecimento no tempo, né? Do deus da medicina, ele é narrado. Ele não é feito em cena. Igual o Édipo Rei, não sei pra quem assistiu a aula, os grandes acontecimentos, né? Do Édipo se cegando, como aqui também a cura do deus no templo, elas não são retratadas em cena. Mas elas são narradas depois por alguém, né? Pelo coro, pelo corifeu, por algum outro personagem. Aqui, no caso, é Carion, o escravo, que vai narrar todo o acontecimento e toda essa narração, né? Essa narrativa sobre o que aconteceu no templo é muito cômica, assim. A forma que ele faz, né? Aí ele vai contar que no templo do deus Asclepio tinha tudo quanto é tipo de gente doente. Tinha muita gente, né? Não eram só eles, obviamente, pra ser curados. Tinha tudo quanto é tipo de gente. Muita doença. E também tem as oferendas, né? No altar ao deus. E aí, Carion conta de uma forma engraçada, assim, né? Que eles são pobres. Eles acabam roubando as oferendas pra comer. Então tinha bolinho, tinha sopa. Aí o pessoal briga pra comer os bolinhos, a sopa. E o próprio sacerdote do deus Asclepio, né? Que fica no templo, ele mesmo dava o exemplo. Ele mesmo roubava a comida do deus que ele é sacerdote. Então fica bem cômica essa situação. E acaba que vem o deus, né? Da medicina. Isso é tudo narrado. Vem o deus da medicina e ele cura o deus Pluto. Ele, né? Ele limpa os olhos do deus com um paninho úmido e depois ele assovia e vem duas serpentes, né? rastejando que é o símbolo do deus. A serpente é o símbolo do deus da medicina. Elas vêm rastejando e lambem os olhos do deus Pluto. Isso tudo é narrado por Caryl. E aí o deus Pluto, o deus da riqueza, volta a enxergar e começa a favorecer somente os justos. Nisso, o deus Pluto, ele volta pra casa de Crêmilo. Daí pra frente, gente, é só confusão. Porque, não sei se vocês sabem, comédia, né? A própria comédia, assim, o que faz ser engraçado também tem a ver com a confusão. Não sei se você também viu as aulas lá atrás de Comédia Delarte, né? Quanto mais bagunça, mais quiproquó tiver, mais engraçado fica. E aqui não é diferente, porque a situação, ela fica invertida. Então, volta o deus Pluto lá com Crêmilo. Crêmilo, obviamente, fica rico, porque ele é um homem bom e ele ajudou o deus e ele voltou a ficar rico. Obviamente, essa notícia não fica só entre os dois, não. O povo todo fica sabendo. Então, eles voltam acompanhados de uma multidão. E a casa de Crêmilo começa a ser visitada por todo quanto é tipo de gente com situações, assim, muito diferentes. Então, aparece na porta de Crêmilo um homem honesto que, de repente, ficou rico, né? Ele era pobre. Um homem honesto, ele ficou rico e veio fazer as oferendas ali para o deus, para agradecer. Aí vem também um personagem com o nome psicofante, que o próprio nome psicofante em grego significa delator, aquele que retrata, né? Dedo duro, mau caráter. E aí aparece o psicofante lá que reclama que ele perdeu tudo que ele tinha, ele acaba sendo todo escrachado, né? Quem recebe esse pessoal todo que está aparecendo é o próprio escravo, é o Carion, né? Que vai ali mediando toda essa situação. E, gente, fica muito cômico. Aparece uma senhora, né? Que antes ela tinha um gigolô que ficava a seus pés, fazia tudo que ela queria. E agora, certamente, que ela ficou pobre e ele ficou rico, ele não quer saber mais de nada com ela. Ela fica ali abandonada, não tem mais seu amante. E, gente, o ápice do ápice é quando vem um Deus, um próprio Deus, o Deus Hermes, que é o mensageiro de Zeus, né? Ele vem ali reclamar que ele não tem mais o que fazer, ele fica com as pernas levantadas pra cima, passa fome porque ele não tem mais trabalho pra fazer. E esse Deus, o Deus Hermes, vai pedir a Carion e Crêmilo ali na casa do, né? Onde está alojado o grande Deus da riqueza, Deus Pluto. Deus Hermes vai pedir um emprego pra um ser humano. então você pensa como os valores estão invertidos, né? Um próprio Deus vai na casa de um ser humano que, de repente, parece um templo pra pedir um emprego. Nisso também vem o próprio sacerdote de Zeus, né? Que representa Zeus ali e também reclama de que ele está sem emprego, que ele está passando fome. A mesma coisa do Deus Hermes, né? Que ninguém faz mais oferenda aos deuses e ele fica sem trabalho. Então vocês veem que aí, gente, realmente acaba a peça, ela acaba nessa bagunça. não tem um desfecho, assim, que vai punir ninguém como foi na tragédia, né? Que tem uma moral ali. Não, a comédia, ela pega a moral e ela vai e brinca, ela bagunça com tudo que está acontecendo. E aí vocês percebem qual que é a trama dessa comédia, né? Essa bagunça que acontece, como é cômico até mesmo um ser humano e é um templo de um Deus para perguntar se ele deve educar seu filho para ser mau caráter. Já começa com uma trama, né? Com um argumento de peça, assim, muito engraçado. E além desses elementos, o próprio distanciamento nos trechos que eu li para vocês, vocês percebem que eles quebram, né? Eles quebram o que a gente chama de quarta parede, eles quebram a ilusão que acontece a cena, né? E conversam diretamente com os espectadores. Então eles trazem a quebra e além dessa quebra que é cômica, né? Por si mesmo, eles também trazem alguns assuntos bem, assim, escatológicos, bem grotescos, né? Então eles vão falar de peido, das vontades, eles falam muito. Gente, tem muito pum nessa peça. Então, assim, é bem, parece que é bestão, mas faz parte da comédia mesmo, né? Então quando eu falo aqui grotesco é porque a gente está vendo o ser humano na comédia, principalmente, ele é muito retratado como, também, como um animal, né? Assim, ele traz as necessidades mais animalescas do ser humano e aí a gente contrapõe isso, né? A comédia que traz o ser humano como um animal mesmo e faz piada disso, brinca com isso e cria um monte de confusão. Por outro lado, a gente tem a tragédia, né? Por isso que são as máscaras opostas, né? Da tragédia e da comédia. Por outro lado, a gente tem a tragédia que vai retratar aquilo que é bonito no ser humano. Por mais que seja trágico, né? Você vê ali uma necessidade de ser soberano, uma necessidade de atingir uma perfeição divina, né? Do ser humano de querer realmente lidar com a situação do divino. Na tragédia, é tudo muito bonito, né? Mesmo a recitação da fala, as falas, elas têm uma métrica, elas parecem, são, na verdade, né? Poemas, são poesia recitada em cena e é tudo muito trágico porque realmente mostra ali a decadência de um herói. Mas aqui, em contraponto, na comédia, é o ser humano tal como ele é. É uma bagunça mesmo e vamos brincar com isso. Eu espero que com essas aulas que a gente fez aqui sobre tanto a comédia quanto a tragédia, a introdução aí, né? Sobre o contexto histórico da Grécia, tenha te feito perceber aí a diferença mais ou menos básica entre o que é trágico e o que é cômico, né? A tragédia, ela é muito sublime, tem muito um caráter de elevação do ser humano, de uma busca do ser humano de ser maior, de atingir uma perfeição divina, enquanto a comédia já pega a situação do homem como homem, como animal e brinca com isso, escracha, faz piada, brinca sobre peido, vai brincar sobre a relação que a gente tem com os deuses, né? A gente, eu digo, a situação da Grécia Antiga. E vocês percebem que nos dois, tanto na comédia quanto na tragédia gregas, antigas, existe essa temática, né? Dos deuses, né? Dessa relação entre o ser humano, os deuses, tem os elementos de couro e o corifeu. Espero que você tenha gostado de conhecer a peça Um Deus Chamado Dinheiro, né? Esse Deus que é Pluto. Essa peça de Aristófanes foi a última peça que ele escreveu. E dessas três peças aqui, né? Que estão no livro, que são da mesma tradução que a gente usou lá pro Édipo Rey, eu escolhi essa daqui porque eu acho que ela é uma peça um pouquinho mais, assim, com um tema mais... mais democrático. Eu acho que ela é legal pra todos os públicos, né? Aqui, só pra mulheres, tem um tema muito feminino, muito legal também. E as nuvens, ele vai trazer também o Sócrates e vai brincar aí com os sofistas, né? Vai tirar um sarro com os sofistas. Então, toda essa temática aqui das comédias de Aristófanes, elas trazem muito o ambiente da Grécia Antiga pra gente. Trazem muito também dos costumes, falam também muito sobre os deuses, assim como a tragédia, já falei isso pra vocês, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, aproveita e deixa aqui o seu joinha, deixa aqui o seu comentário, fala pra mim o que você achou. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma outra coisa, aproveita, comenta que vira e mexe. Eu tô aqui revendo pra ver se alguém perguntou alguma coisa. Se você gostou, fica a dica, gente, peçam esses livros, procurem essas peças pra ler, vale muito a pena, é uma leitura, assim, que enriquece muito também o nosso pensamento sobre o que aconteceu lá nos primórdios, né? Isso daqui é um texto, são textos antiguíssimos, são textos, assim, gente, 400 antes de Cristo, pelo amor de Deus, a gente tem isso aqui em mãos, então vamos aproveitar, vamos conhecer aí essa herança que foi trazida pra nós, tá bom? Então fica aí pra vocês, espero que tenham gostado e a gente se vê nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e até lá! Tchau, 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 tchau Obrigado.